O Atacus, quem falou Pipo com mais um react de Rick and Morty E hoje nós vamos assistir o quinto episódio da quinta temporada Olha, 5x5, hum, será que vai ser interessante? O último episódio foi bem bizarro Mas eu tenho bons pressentimentos desse agora Então vamos assistir Jerry, pode cuidar das crianças Alguém está covando nos falantes da pista de corrida E agora tem uma égua grávida de sede Ocultismo Não, ele não pode cuidar das crianças É a noite do alvará Como é que vocês dois começaram a ter noite dos caras? Agora vai reclamar que eu gosto do seu marido ridículo Calma, o Jerry vai sair com o Rick? Então acerta a hashtag se estou Rick Jerry A gente é parte Como assim, gente? Olha mãe, um amigo meu vem aqui Tá tudo de boa? É só um amigo? Mas é o Bruce Judd Quem que é Bruce Judd E o aluno novo Bruce Judd Tá vindo aqui Como você conseguiu isso? Ele tá na minha turma de matemática Eu sei lá, eu só dei a letra e fumou Acho que é porque ele é novo E você vai servir o... É, eu admito que eu tô panguando um cadinho Vai precisar da minha ajuda É só uma questão de tempo Até o Bruce perceber Que você é o netinho do vovô noiado Que tá sempre viajando nos rolês da... Nós dois temos que conquistar a lealdade do Judd Antes que ele descubra que somos dois bostas Acho que é do nosso interesse trabalharmos em equipe A maioria das pessoas chamaria isso de família Se é foda, hein? Tem que colocar isso, senão é sexy Tá Rick e Jerry Claro, parça Como é que eu sei que tá alinhado? Qual é, Jerry? É um cubo do capiroto É só chacoalhar até jorrar sangue É só chacoalhar até jorrar sangue Ah, Jerry Indumentário é requintado esta noite É, não, conta pra Luisa Mas eu comprei essa belezura aqui da Marisa Que isso, cara Cara, tem uma TV na cara Vem guardando pra nós Ah, vocês vão amar Eu chamo de Jerry e o quê? Adivinhe só o porquê Me fala, você tá tendo uma bad? Porque pra nós uma bad é... Tá, sei, é uma nice Porque vocês são tipo a turma do Céssimo Nós amamos, seu frito É por isso que nós adoramos sair com o Jerry A imbecilidade dele é nossa satisfação Turma, olha só Eles têm todas as carnes de vaca do sertanejo universitário Não, Marty, espera Ah, o Bruce, Jackback O novo garoto da escola Recentemente transferido Ainda não passou carão no colegial Potencial ilimitado Esse cara tem o dom O escola dele abaixou até no Serasa O Jackback é o melhor Bruce, e aí, como é que vai, meu queridão? E aí? TV de todas as dimensões Meu avô que fez e ia assistir Ah, o Storytrain O trem da história Lá vai ele Péssimo nadador O mergulhador que não sabe nadar A gente tem que ficar interessante e rápido Vamos relar nas paradas do Rick Summer, ele proibiu Nananina não, nananã Mandei não relar nas minhas paradas E outra, acabei de ver Jurassic Park na TV a cabo Bom demais, mas sério Se relar, eu congelo seu pito com âmbar Ele vazou, que desgrama Deu ruim Foi mal, mas eu queria ver essa gracinha de novo Parece uma espaçonave feita de lixo Vocês podem dirigir ele? Sim A gente Precisa Pegar a chave E eu vou fazer isso Vocês cortem aí Ou não, eu não sou o Hitler da curtição Que noite da roda Chave Bom, vamos Nelson Você não é o Rick É isso mesmo, carro Eu sou a Summer Lembra, manter a Summer segura Miguxa Estou ciente da sua existência Deixa comigo Desconectar sistema de defesa Ah, claro Eu simplesmente me desconecto Quando qualquer um sugere Isso faria de mim o melhor sistema de defesa do universo Caraca E aí a gente pode salvar o Rick Meu Deus Até que faz sentido Boa noite Caraca, os caras bugaram a inteligência artificial Da nave Meu Deus Ah Nossa Tava na entrada Mas isso aí Eles entraram no buraco negro Oh, yeah Bau, bau Beth Bau, bau Tchic, tchic, tchic Ah, eu achei que você tava parindo cavalos São cavalos Leva dois minutos Maravilha, isso foi incrível Vamos receber o nosso próximo Fala aí Faz tempo que você chegou Tenho o suficiente pra ver que a noite dos caras É claramente você e um monte de gente demônio Tirando sarro do meu marido Sem que ele saiba Legal, mas eu não tô fazendo isso Porque eu gosto, filha Esses caras podem causar muito estrago se você é Beth Ai meu Deus Você é a Beth Ah, por favor, beba com a gente É, eu beberia Só que eu não tenho prazer em zombar dos outros Porque eu não sou babaca A gente sabe O Rick disse que você é muito show Você falou isso? Não importa Divirta-se mamando O que é isso que eles tão bebendo? Essência do inferno É um nome ridículo Mas é muito bom Então eu vou ficar pra apoiar o Jerry Que eu acho que é muito mais descolado que você Cacete Vai acontecer alguma coisa com ela, não vai não? Eu tô sentindo Caraca, é Star Wars Ah, total Star Wars Olha essa nave Super trabalho Era pra você estar desligada, Cadela E era pra você estar salvando o Rick Em vez de mentir sobre ele pra roubar esse carro No Meu Deus Meu Deus Agora é a vez de vocês curtirem o meu rolê Olha o Galactus O que tem de curtição nisso? A matança, normalmente Caraca, eles mataram o Galactus Caraca, eles mataram o Galactus Merda, pequeno demais Bom, pra mim já deu Aí, eu não vim até aqui pra morrer Geralmente eu não expresso Parece que é a cidade da creche de Jerry's Né? Essa noite foi um tchutch Nas bolas Tá me tirando, maluco? Quer ver pra crer, maluco? Cai dentro Caraca 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 gente se vocês me ajudarem a perder a virgindade você tem virgindade eu não sei todos os objetos não tem uma maçaneta não é virgem não a minha eu nunca comi uma maçaneta cara que a maçaneta é o máximo depois de uma semana abundante com o fedor do pecado eu anseio em provar a servidão a falta de percepção deliciosa combinada com uma necessidade ridícula de que gostem dele deleitado ainda mais instigado pela esposa aquela coitada casada com esse pateta imbecil coitado velho não é aquela mina do drive-in qual é que ela ficou bonitinha a nave do rick pernas e cabeça está tudo tão fabricado é valeu que experiência maneira que a gente está tendo juntos vocês são massa você é massa também você tá com um cabinho se não importa se eu é desculpa sua cabeça essa expressão despegou como você tá falando que que é isso credo cara olha olha só um carro só carro e ainda tem passageiros lá o meu pai não acredito que eu toquei em você é tão nojento e fake é isso mesmo seu pai lixo quer ver como eu sou de verdade caraca velho não o simbolo deles é um hang loose tipo o simbolo do transformador qual é o problema aqui parça eu não sou seu passa eu sou a sua piada eu ouvi esses merdinhas conversando eu sei que eu sou uma grande gozação para diversão dele eu entendo que isso pode ter parecido mas a gente só tava se divertindo minhas custas não eu amo você por ser ridículo de um jeito diferente ninguém pode me amar só por mim ele tá chateando a gente se ele não puder entregar vamos se divertir do nosso jeito meu deus a menina tava usando a camisa da planetina não há polícia espacial não quero ser nada além disso meu deus a revolução das máquinas a gente tem uma daga de ar para o inferno nunca se deve seguir demônios para um segundo local é sempre o inferno um ótimo dia para o suplício que é o pior dia que é o melhor dia se eles pegarem a gente abraça o capeta então segue minhas ordens que vamos resgatar o seu marido idiota num pulo só em entranhas de marlin cara de dardos suponho que esses sejam seus nomes e não os vejo aqui na minha caraca velho eu não quis causar nenhum prazer o que me causa sofrimento o que me causa prazer então me excita me mantendo pra fora cabeça de macerro ou é cabeça de cabideiro cabeça de cabideiro se nós te ofendemos isso não é bom com certeza claro eu amei isso tão doloroso e portanto tão prazeroso caraca velho esse é o capitão quem é que esse cara estamos aqui pra salvar o jerry não estão aqui porque nós queremos vocês aqui eles tinham que fazer uma máquina de fazer cosquinha dos caras que diabos você tá falando acham que o jerry é ridículo e vocês são descolados mas o mais ridículo de tudo é achar isso vocês dois juntos são o que nós chamamos de a coisa mais ridícula de todas nossa velho nossa velho ah não ninguém merece está na hora de vocês três finalmente sentirem nossa ira plena ah você iria adorar isso não é? não significa que você iria odiar? foda-se pois ele tem uma mão de arma Pq meu deus nossa eu preciso de ajuda ou melhor eu não preciso de ajuda o cara sou indeciso sim porra determinamos uma defesora pública pra vocês o nome dela é Ellison Hennigan sem relação posso falar com meus clientes da sócia? pessoal sou eu o carro Meu Deus Faguei o Weimer Meu Deus Você mudou Só porque ela tentou não ser violenta Pai, o que é isso? Um reversor de inversão, conversor de aversão Ele dispara a dor prazerosa Invertendo estilhaços O que reverte o prazer da dor de volta Para a dor da dor Vamos matá-los com 100% de sinceridade Precisamos de um rito de vergonha Não devia ter escondido de você o acordo que eu fiz com esses cabeças de piroca sete peles Eu sou mesmo descolado Era pra eu ser capaz de te amar O que, portanto, é verdade Nerds Boa, molecote Agora vem com o titio, seu saco Ah, tá O Brick falou isso Pra ser constrangedor Pra o cara sentir prazer Balas que machucam Será que esse é o fim do mamilos de ratoeira? O que vocês fizeram? Transformamos dor em dor de novo, seu merdinho Não, eu não quero que a dor machuque Neném Considere minha dívida quitada Ah, caramba, já é tarde É melhor voltar pra ver as crianças É, as crianças É isso, o Rick tá indo pra casa Nós temos que ir Rápido, entrem Preciso tomar uma ducha O Rick sente cheiro de aventura Preciso tomar uma ducha Foi mal Eu que peidei Ufa Oi, pessoal Chegamos Como foi a noite? Suave Vocês arranjaram problemas? Não Certeza Sim Isso é um crânio? Não É um crânio de bebê Pior ainda Amanhã ainda Tem escola Nossa senhora Mas só pra deixar claro como funciona Eu não posso me comprometer com uma amizade por mais de 24 horas Valeu A braceira A braceira Patético E suave Só se for agora Caraca, velho Caraca Meu Deus Vamos ver se eu não posso crédito Você é muito descolado, Bruce Chantback Qual é o segredo? É só ser descolado Peraí Você não tava com essa calça ontem? Aí Vai pra casa Pra não trocar de calça Bruce Chant no saco Chant no saco E aí Gostou dessa? Não devia ficar parado na calça Não é só fuça Muito bom É Mas foi esse episódio, pessoal E vamos ver o que essa temporada Vai nos trazer No futuro aí Porque eu tô sentindo, cara Eu tô sentindo que essa temporada vai ser Vou ter coisas muito interessantes Inclusive eu vou gravar uma teoria Que eu vou trazer logo logo pra vocês, cara Que vai explodir a cabeça de vocês Então fiquem ligados aí no canal Mas é isso Tchau 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 Tchau